Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos, resolvi fazer esse vídeo pois tem chegado muitas dúvidas no meu canal quando você quer comprar uma lavadora de alta pressão e não sabe se é acionado por escova ou por indução. Hoje eu quero mostrar para vocês dentro de uma loja como é bem simples de você identificar a lavadora de acordo com as suas necessidades. Solte a vinheta que lá vem o vídeo. Amigos, eu quero que vocês vejam como é simples de você identificar. Olha só, eu peguei essa lavadora com as duas mãos, como vocês podem ver, e vou dar sequência aqui dentro da loja e mostrando para vocês como é fácil de identificar. Olha essa, essa eu já consigo levantar somente com uma mão. Essa outra também, dando sequência aqui dentro da loja, mostrando para vocês, olha o que eu quero passar para vocês. Olha a outra marca aqui, amigos, olha só. Levantei apenas com uma mão, seguindo o vídeo aqui, do outro lado agora. Olha só, amigos, que é várias marcas levantando somente com uma mão, tá? Olha só. Como vocês podem ver aí. Quero que você veja essa próxima agora, que eu vou precisar usar as duas mãos, como vocês estão vendo no vídeo aí, amigos. Seguindo aqui, olha só, a outra também, levantando com uma mão só. Continuando aqui dentro da loja, amigos. Vou chegar em outra marca agora, olha só. Usei as duas mãos para levantar essa lavadora também, olha só. Amigos, como vocês puderam observar no vídeo, como é bem simples você identificar uma lavadora acionada por escovas e uma lavadora acionada por indução. Bom, nesse vídeo eu quis mostrar para vocês que uma acionada por escovas, ela pesa aproximadamente de 5 a 6 quilos. Você consegue levantá-la somente com uma mão. Agora, acionada por escovas, é acima de 15 quilos, amigos. E ninguém consegue levantar 15 quilos apenas com uma mão. Você vai precisar usar as duas, conforme eu mostrei no vídeo para vocês. Acredito que depois deste vídeo, você vai conseguir resolver essa dúvida que você tinha na hora de comprar a sua lavadora. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, aperte o sininho. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.